Seguinte, hoje tem Homem-Aranha longe de casa e nós vamos ver o filme de cosplay, porque nós vamos na pré-estreia Então, bora se arrumar Primeiro de tudo tem que escovar o dente né rapaziada, pra não ficar com aquele bafo Porque todo mundo sabe que é zoado, tem um bafo então bora lá E eu vou cortar porque eu acho que ninguém aqui vai querer me ver escovando o dente Vamos ver o que tem pra tomar café aqui né galera Boa, será que tá cheia? Boa, bora comer rapaziada Bom rapaziada, só vou mostrar aqui em cima porque embaixo tá bem bagunçado Então ali tem dois Max Steel da época de 2009, por aí Aí tem um Batman dos Bravos e Destemidos, que ele vinha com uma moto de controle remoto Aí tem um Hulk Lego, dois Cavalos do Lodíaco E tem um Homem de Ferro, e esse modelo é os primeiros Vingadores, ele fala tudo, ele faz barulho Só que tá em inglês Aqui tem um Woody e um Buzz Lightyear Os dois também falam, se vocês terem aqui depois que eu faço algum vídeo sobre eles, se vocês pedirem E eles são originais pessoal Tem um Darth Vader ali, ele é aquele modelo que se troca e se transforma em Anakin Skywalker Outros Legos ali em cima, outros veículos Um Capitão América E uma Millennium Falcon Aqui embaixo nós já temos um SH Figuarts do Goku No caso é o Goku Awakening, é o original também da Bandai Se vocês quiserem um review sobre ele eu mostro depois Aí aqui tem mais umas tranqueiras Aí aqui tem minha coleção de... Eu tenho alguns mangás do Naruto, não é a coleção inteira, é óbvio Mas foi os que eu consegui achar Aí tem um livro aqui sobre Star Wars Alguns jogos de Wii que eu tenho E um pouquinho da minha coleção de DVD do Naruto Eu não coloquei todos porque ela é imensa Então, passando pra outro lugar Nós temos... Tem meu guarda-roupa que tá super bagunçado Então eu não vou abrir Aí se vocês quiserem algum review sobre ele é só vocês pedirem E aqui na minha cama tem a minha guita pessoal Eu tava tocando nela E... é assim... Eu acho melhor deixar pra outro vídeo Eu... tava tocando algumas músicas E... quem sabe em algum próximo vídeo eu trago... Sei lá Um vídeo tocando Sunflower Porque eu aprendi Então... Só vocês pedirem aí nos comentários Vocês pedem e eu faço, beleza? Então... Bora se entreter porque ainda são meio-dia E o filme é meia-noite Então... Bora dar uma jogadinha agora, né galera? Dá uma entretida Bora lá Então galera... Eu tô com muita ideia nova pra fazer conteúdo novo aqui pra vocês Então eu gostaria que vocês marcassem aí nos comentários o que vocês querem que eu faça Em gameplay de Marvel's Spider-Man Eu pensei em girar o jogo tudinho aqui pra vocês E trazer até as DLCs Deixem aí nos comentários Então rapaziada Já tomei banho já Tô quase pronto Agora são 8 horas da noite E... O filme é meia-noite Então eu vou... Passar mais algum tempo livre por aí Pra depois colocar cosplay e já ir pro cinema É... Então... Eu passei a tarde inteira jogando videogame Então... Não... Eu não achei que seria legal gravar e mostrar pra vocês Então... É isso que eu tô falando Pessoal... Se vocês quiserem de me play De algum jogo Assim... É só vocês falarem aí nos comentários que eu faço Beleza? 10 e meia da noite Agora tá na hora de me vestir Porque eu já tô saindo pra ir no cinema Ver o filme, galera Aí eu vou gravar um pouco do Daron Rolino Shopping Se der alguma merda eu vou falar também Vou mostrar tudinho aqui pra vocês Beleza? Aqui galera... Coloquei a roupa já Agora tô descendo com o carro E já estamos indo pro cinema Aí daqui pra frente Só vai ser tudo lá no shopping, galera Então... Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Essa eu ainda não tiver que ser Tá vendo? icki É só o tempo Já tá indo pro l É sóood Música Você é louco o filmaço, o filmaço Se vocês puderem vir, vem E fica pros pós-créditos, vale muito a pena Na moral, vale muito a pena mesmo Estoura o like aí E se inscreve no canal que eu vou trazer mais conteúdo assim pra vocês O filme é muito bom galera O filme é muito bom mesmo Se vocês quiserem ir, não percam essa oportunidade Vai, o filme é muito bom mesmo E assim, os pós-créditos Fica pra eles, na moral Porque são tantas revelações E pode ser que até comece um novo arco Na Marvel Se iniciando com o final desse filme Se vocês quiserem uma análise sobre ele, alguma coisa Falando mais sobre o filme Deixem aqui nos comentários Fala tudo o que vocês querem que eu faça sobre o filme Ou sobre o que eu já tinha comentado antes Sobre os jogos, tudo Fala tudo aqui E eu também posso explicar melhor Como que eu fiz lá no cinema Bom, eu fui vestido com o cosplay de casa E eu fiquei, dei uma brincada lá com o cosplay E antes de entrar no filme eu me troquei pra poder comer com a pipoca Porque a pipoca tem calda de manteiga e tal E ia sujar as mãos da roupa Então eu troquei de roupa lá no cinema Comi e voltei pra casa assim, normal Aí eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera Se inscrevam aqui no meu canal, por favor Pra me dar uma ajuda E logo logo sai o filme da Terra X-23 Só espera aí que já vai sair Então beleza, galera Valeu, falou e tchau